Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayedi do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na videoaula de hoje vamos resolver uma conta de divisão, mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Nós temos aqui o número 147 dividido por 9. Para resolver essa conta de divisão, você precisa conhecer, pelo menos a tabuada do 9, é importante que você saiba fazê-la bem, porque quando você tem um divisor, que é o número de partes iguais com que você vai dividir um número, é sempre importante que você saiba fazer a tabuada desse seu divisor para que na hora de fazer as multiplicações dentro da conta de divisão, você passa elas de maneira mais rápida, de maneira mais precisa. Então eu vou colocar aqui ao lado toda a tabuada do 9, a gente vai consultar essa tabuada do 9 quando a gente for fazer as pontinhas, tá? Então dentro de uma conta de divisão você tem muita multiplicação para ser feita e você conseguir chegar ali no seu resultado, tá bom? Então vamos aqui, temos 9 vezes 10, vamos lá. Tem um truquezinho, né, para fazer a tabuada do 9, bem um truque, né? 9 vezes 1, você sabe que é 9, dali em diante você pode fazer uma contagem, né? Vim colocando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e depois você pode voltar colocando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 e 8. Olha que beleza, né? Então aqui você tem, ó, 9 vezes 1 é 9, 9 vezes 2 é 18, 9 vezes 3 é 27, 9 vezes 4 é 36, 9 vezes 5 é 45, 9 vezes 6 é 54, 9 vezes 7 é 63, 9 vezes 8 é 72, 9 vezes 9 é 81 e 9 vezes 10 é 90. Se você for fazer uma ponta de divisão, você pode fazer ela direto, né? Você pega o 9 e multiplica por algum valor que dá 147, ou você pode ir fazendo por partes. Por partes, você vai pegar aqui, ó, o 9 só tem um algarismo, pega o primeiro algarismo da esquerda para a direita do 147, dá para dividir 1 por 9? Você vai ver que não, porque 1 é menor que 9. Nesse caso, pega o próximo algarismo. Além do 1, pega o 4. Os dois juntos formam 14. Como 14 é maior que 9, você vai dividir 14 por 9. 9 vezes quanto que dá 14? Ou, como não tem o valor que dá 14, né? 9 vezes quanto dá o valor mais próximo de 14, só que menor do que 14? É 9 vezes 1, né? Que vai ser igual a 9. Então, é esse primeiro valor que você vai utilizar aqui. 9 vezes 1, você vai colocar embaixo do 14, 9. E vai fazer essa subtração aqui, entre 14 e 9, tá? 14 menos o 9 que você tem aqui, vai ser igual a 5. Então, você coloca aqui, 14 menos 9 é 5. O próximo algarismo, que era aquele 7, que a gente tinha ignorado, você pode baixar, você pode baixar ele, tá? E aí, você vai ter um 7 aqui também, formando o número 57. 9 vezes quanto dá 57? Ou dá algum valor próximo de 57, mas menor do que ele? Bom, é o 9 vezes 6, que dá 54. Então, você vai colocar aqui um 6. 9 multiplicado por 6, que vai dar 54. 54. Vamos a mais uma subtração. 7 menos 4 vai ser igual a 3. 5 menos 5 é igual a 0. 3 é menor que 9, não daria para dividir. Neste caso, você vai adicionar um 0 ao lado do 3, transformando ele no número 30, que é um número maior que 9, e que então vai dar para dividir. E coloco uma vírgula aqui no quociente para compensar a adição deste 0. 9 vezes quanto vai dar 30? Ou chega mais próximo possível de 30? É o 9 vezes 3, que vai dar 27. Coloco um 3 aqui, resultado 27. E aí, entramos, eu acho que em uma dízima periódica, né? Porque a gente vai ter agora 30 menos 27, que vai dar 3. É, vai ficar repetindo. Olha só, 0 menos 7, não dá, pede emprestado uma unidade para o vizinho. O vizinho empresta, fica com 2. 10 menos 7 é igual a 3. 2 menos 2 é 0. 3 é menor que 9, o que você tem que fazer? Adicionar um 0 aqui. Esse 0 também é compensado por essa vírgula, tá? Você não adiciona outra vírgula, 0, nada disso. Você só vai continuar a sua ponta agora, ó. Normalmente, 9 vezes quanto que dá 30? Ou chega mais próximo de 30? É 9 vezes 3, de novo, que vai dar 27. Mas essa conta não vai ter fim. 30 menos 27 vai dar quanto? Aí você vai ver que vai dar 3. Vai, de novo, precisar adicionar um 0, precisar multiplicar 9 por 3. Ou seja, a conta é 16,33333 infinitamente, tá bom? Esse daqui é o resultado da sua divisão. O resto vai ser meio que o 3, né? Que você vai ter aí. E pronto. Essa conta tá ok. Vamos pra uma próxima. Na próxima conta, que é 299 dividido por 9, eu queria que você pausasse esse vídeo, resolveste essa questão aqui, essa pontinha, e colocasse aqui nos comentários desse vídeo, aqui embaixo, qual foi o resultado que você encontrou. E na nossa próxima vídeo-aula de divisão aqui no canal do Estuda Mais, eu estarei resolvendo essa continha juntamente com você, tá bom? Então é isso. Tá uma tarefa aí pra você resolver. Te aguardo na nossa próxima vídeo-aula de divisão aqui no canal do Estuda Mais. Bons estudos pra você. Um forte abraço. E tchau, tchau. Tchau.